Tô péssima, bem eu ia ficar se eu tivesse conseguido passar por cima de vocês, se eu tivesse conseguido matar vocês, porque é isso que merece quem trai. Ai, Olivia, eu tenho uma notícia tão boa pra te dar. Ai, eu preciso de tantas boas notícias, me fala. Francisco, vai lá em casa agora tarde. Jura? Que milagre é esse? Fizemos um teste de paternidade, né? Absolutamente pro forma, porque eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Eu sei que eu sou o pai do Francisco, claro, mas eu preciso fazer o exame pra que eu possa dar entrada no pedido de guarda do menino. Você sabe que eu quero que ele viva comigo, né? Sei, claro, você sempre me falou disso. E a Alice, então, influenciada pela minha avó, convidou o Francisco pra lanchar lá em casa. Ele vai com a avó. Nossa! É, Olivia, ela tá um doce agora. Parece até que sabe que vai lucrar com isso. Mas e o avô? Bom, o seu Alex não tá me apoiando, não. Também não sorri pra mim. Isso, jamais. Mas também não tá atrapalhando. Ele sabe que não adianta nada a gente ficar brigando por isso agora. O melhor é que tudo seja feito de comum acordo. Principalmente pra não prejudicar o Francisco. Ainda bem que ele tem bom senso. É. Ai, Olivia, eu queria tanto que você estivesse lá. Eu gostava muito de estar lá também. Ah, queria mesmo que você visse como ele vai se sentir. E lá na minha casa, no lugar onde eu moro. Eu tenho certeza que ele vai adorar. Ah, Olivia, acho que estamos bem distantes dessa data, viu? A Alice me apressa e tudo, mas eu, na verdade, não tô correndo no senão. Tem razão. Correr pra quê? Vocês são novos, podem esperar. Olha, hoje, apesar do filho maravilhoso que eu tenho, eu acho que teria sido melhor se eu não tivesse casado tão cedo. Eu... Eu podia estar me casando agora, por exemplo. É, mas o seu casamento deu certo, né, Olivia? Deu. Quanto durou, deu. Por quê? Acabou? Você tá surpreso? Não. Não, quer dizer... Olha, mesmo sabendo que os relacionamentos, assim como começam, acabam... Ah, Olivia, mesmo assim, quando eu fico sabendo que alguém termina um casamento, eu não posso deixar de dizer que pena, não é? É, eu também fico triste quando acaba um casamento. O ideal é que fosse sempre pra vida toda, mas... É. Mas você me parece muito bem. Parece que superou com facilidade. Não. Nunca é fácil separação. Mas o que que eu posso fazer? Deixar que me aconteça um novo amor e... Partir pra um segundo casamento. É isso aí. Isso que é otimismo, na verdade. Senhor Leonardo, telefone pro senhor na linha dois. Ah, não, não, não. Meu amor, não atende agora. Atende mais tarde. Não, isso pode ser negócio. Se ligaram pra cá, pode ser negócio. Só um minuto. Tá bom. Ótimo. Oi, dona Elza, disse quem é? Dona Olivia. A Olivia? É aquela Olivia do shopping? É, Alice. É a Olivia do shopping. Deixa que eu atendo pra você. Não, peraí, peraí, Alice. Eu atendo. Pode ser alguma coisa em relação ao Francisco. E o que que eu digo? Só um minuto. Só um minuto, dona Elza. Como assim? Pode ser alguma coisa do Francisco? Meu Deus do céu, a vó dele estava aqui agora. Se fosse alguma coisa que o Francisco ela saberia, eu não ligaria. Por que que tem que ser essa Olivia, hein? Alice, você tá me deixando tonto. Tá, eu vou atender. Pode passar, dona Elza. Só quero ver. Alô, Olivia? Oi. É, eu preferi ligar pro escritório porque você podia não me atender se você quisesse. Não, imagina. Jamais eu ia fazer uma coisa dessas. É. É, você tá ocupada? Não, 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 não. Pode falar. Não, é, nem é nada de importante. Eu fiquei pensando no que a gente conversou. De sairmos nós dois, eu com o Guilherme e você com o Francisco. Aí, de repente, me deu vontade de ligar e saber quando é que a gente vai fazer isso. Olha, Olivia, eu gosto muito da ideia, viu? Eu vou te ligar e aí a gente marca, tá certo? Tá. Então tá, ótimo. E você tá bom? Eu também, eu tô muito bem. E você, como é que você tá? Eu tô, tô ótima também. Então, então eu vou ficar esperando você me ligar. Tá? Tchau. Tá certo, tchau. Um beijo. Outro. Que conversinha foi essa, Léo? Conversinha? A Olivia me ligou pra saber se tava tudo bem. Qual é a ideia que você adora? Que você vai ligar pra ela e pra combinar o quê? É o quê? É o interrogatório policial agora? Ainda não, mas pode ficar. Fala. Eu tô esperando, meu Deus. É o seguinte, Alice. Da última vez que nos vimos... Quando? Da última vez que nos vimos... Quando foi? Você vai me deixar falar? Meu Deus, fala! É uma pergunta tão simples. Quando foi? Eu não lembro qual foi a última vez que nos vimos. Nós falamos de filhos. A Olivia tem um filho da idade do Francisco. Ah, jura? Que legal, né? Então eles vão ser o quê? Amiguinhos, é isso? Vai debochar? Vai ficar debochando e a gente já para de conversar agora. Já estão discutindo. Tá, fala. Ah, ela tem um filho do tamanho do Francisco. E? E aí que um dia conversamos da possibilidade de juntarmos as crianças pra brincar, pra se divertir. Qual o problema? Nossa! Eu não quero perder esse encontro, Léo. Por nada nessa vida, sabia? Olha aqui, Alice. O almoço já acabou. Você já me ocupou o dia inteiro, não me deixando trabalhar. Pega a sua bolsa, vai pra casa. Ou então vai pra um shopping fazer compras, que é o que você gosta de fazer. Natal tá aí, ó. Você vai se divertir bastante. Estávamos tão bem, meu amor. Só foi essa mulherzinha aí ligar pra você virar uma onça comigo, não é? Não, não é isso não. É porque você não sabe ouvir. E interpreta tudo de maneira maliciosa, Alice. Eu sinto o cheiro, Léo. Então tapa o nariz se for desagradável. Alice, me deixa trabalhar, por favor. Não, não, não saia assim, Alice. Não saia assim. Calma, Léo. Calma você também. Será possível, não é? Não pode ter uma trégua. Faça um pacto. Já que o final do ano tá chegando, combinem. Combinem. Briga só o ano que vem. Olha que maravilha. Hein? Pelo menos vamos garantir a paz durante as festas. Tudo bem. Paz. Mas não pense que eu sou bobinha, não, tá? Eu tô de olhos e ouvidos bem abertos. Alice, vai pra casa. Então vai pro shopping. Vai, a conversa acabou. Deixa eu trabalhar. Tudo bem, Léo. Eu vou seguir os seus conselhos. Eu vou fazer compras. Tchau. Tchau. Tchau, só daí. Tchau, Alice. Saca. Você sabe, você sabe como ela é, porque ele atendeu o telefone. Saldanha, eu não vou deixar de fazer o que eu quero fazer por causa da Alice. Não vou mesmo. Eu vejo que a Helena tá fugindo de mim. Eu vejo que ela, ela tá se esquivando de me encontrar. Outro dia, na lanchonete do Ama, a Clarinha tava lá com o Salvador, que também é filho adotivo da Helena. Ele... Ele só faltou agarrar a menina e sair correndo assim que eu me aproximei. Ela... Ela tá com medo. Ela tá escondendo alguma coisa de mim. Ela tá com medo de que eu descubra alguma coisa. Agora, Léo, o que que ela vai temer que eu descubra em relação à filha adotiva dela? Eu não sei, Olivia. Tô confuso. Que ela é a Clara. A irmã do Francisco, a sua filha, que tá viva. Ela tá viva, mas por alguma razão ela foi dada como morta. Olivia, a filha da doutora Helena tem síndrome de Down. Nós não sabemos se a sua filha também tem. É, mas o hospital deve saber. Então? A equipe médica deve saber. A própria doutora Helena, que foi quem fez o parto, ela deve saber. Mas então, Léo, nós estamos apenas começando, nós vamos ao hospital. Nós vamos à doutora Helena, nós vamos à Marta, nós vamos descobrir tudo. Nós temos que tirar todas as dúvidas, porque é uma acusação muito grave pra se fazer sem nenhuma prova. Olivia, a maior prova vai ser o teste de DNA. É claro, é claro. Mas até chegarmos nele, nós precisamos juntar tudo o que favoreça as nossas suspeitas. Porque aí, quem vai pedir o teste de DNA vai ser o juiz. Ai, meu Deus do céu, será que isso não é um sonho, não, Olivia? Hã? O que de tão bom pode não ser verdade? Não pode. Pode ser verdade. Os sonhos podem se realizar. E esse nosso sonho vai se realizar. Você vai ver, vai se realizar. E esse senhor? E esse senhor? Obrigado. 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 Obrigado pela necessidade de te dar uma satisfação. Ai, Deus do céu. Tenha dó. Tenha dó porque eu nunca ouvi falar nisso, sabia? Era uma teoria da minha mãe. Não pergunte muito para não ouvir muitas mentiras. Fique assim no limite civilizado. Entendeu? Só que eu não sou civilizada nessas questões. Sabe o que está acontecendo com você e com o Léo? Moraram muito tempo na Inglaterra. Acabaram virando ingleses. Frios, gelados, sem emoção. Você está muito enganada em relação aos ingleses. Consta que são ótimos amantes. Ai, pensam demais, meu Deus. Raciocinam demais. Por isso que eu gosto da Itália, sabe? Da Espanha. Porque pintou ciúmes. O marido ficou com ciúmes da mulher desconfiado. A mulher desconfiou do marido. Não tem conversa, não. Olha, partem logo para a ignorância. E vale de tudo. Vale facada, vale tiro, vale piscão, vale lamundino, vale tudo. Oh, 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 oh. Olha o Tula. Olha o Tula. Cuidado com o meu neto. É. Só que eu sou assim. Eu sou passional. Tula. 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 Fez parabéns pela exposição, estava linda. Tua. Tula. 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 Toma. Alice, Alice, espera. Espera porque eu não quero fazer a minha avó correr atrás de você. Ué, eu não tô pedindo companhia de ninguém, eu tô? O que você quer? Quer fazer escândalo? Ah, por quê? Você tá com vergonha de alguém, é? De quem? Da Olivia? Olha aqui. Essa menina tá jogando charme pra cima de você, sim. E você tá dando mole pra ela na minha cara. Alice, chega. Ah, chega porque você já estragou a minha noite. Você estragou a minha noite? O que é isso? Com esses convites propositados, sorrisos melóis, esses olhares. Você sabe de uma coisa? Você não tá nem aí pro seu filho, tá? Você tá dando uma de bom humor, sabe pra quê? É pra levar a Olivia pra cama. Não fala besteira, Alice. Alice, olha a baixaria. Tomara que você não ganhe a guarda do Francisco. E tomara que o juiz diga um não bem grande, bem sonoro. Não. Aqui, Alice. Não fala do meu filho se eu não me tem na sua cara. Solta. Pelo amor de Deus, pare com isso. Alice. Deixa isso. Preparo. Muito obrigada pela presença de vocês. Que contei de que vocês gostaram dessa exposição. Tchau, boa noite. Oi, Léo, o que aconteceu? Ah, Olivia, a Alice pegou um táxi, deu um ataque de ciúme e foi embora. É, ué. Parece que tem um gênio difícil e não esconde isso. É, Olivia. A Alice é louca. Se os jovens não sabem viver em paz. Ela é um pouquinho ciumenta também, né? Seu bisavô dizia sempre uma frase de que eu não me lembro, um autor que diz, uma mulher ciumenta sempre encontra mais do que procura. Eu acho que é o que vai acontecer com a Alice. Vai pra casa. Esfria a cabeça. É, eu vou fazer isso, Olivia. Amanhã é outro dia. É. Bom, Olivia, eu não sei se isso adianta alguma coisa, mas... É... Bom, amanhã eu te ligo. Acho que temos muita coisa pra conversar. Obrigado. Você quer que eu te sirva o jantar? Não precisa. Pode deixar que eu mesma sirva. Obrigada. É, se a gente precisar de você, a gente chama. Obrigado. Sim, senhor. Com licença. Licença. Sou jantar, né? Olivia, eu vou deixar o brinde com você, hein? Comigo? Ah, assim, então, deixa eu ver. A nós. Aos nossos filhos. Ao nosso encontro. Que por pouco eu achei que não fosse ser possível que acontecesse. Por quê? Ah, Olivia, por quê? Eu não sou um cara, assim, muito otimista, não. De ficar criando expectativa. Talvez por medo de que não aconteça. Mas eu tenho mais razões do que você pra isso. Você acha? Acho. Eu sou livre. Eu não tenho. Não tenho namorado. Não tenho noivo. Eu não tenho marido. Eu não tenho ninguém, sabe? Assim. Inclusive, ultimamente, eu tenho trabalhado tanto que eu não tenho nenhum flerte. Nada. Ninguém. Pra me levar ao cinema, ao teatro. Não é por falta de beleza de canto, né, Olivia? Obrigada. Não, mas eu entendo. Eu entendo o que você tá falando de ser livre. De não ter um noivo. Porque eu tenho noiva, né? Eu me desculpa. Eu não falei pra te provocar, eu juro. Não queria te cutucar, mas é que... Ai, Léo. Essa coisa de ter uma noiva... É tão... É tão careta, é tão fora de moda que... Eu juro, eu nem me lembro de me preocupar com a Alice. Você tem razão. É careta. É, é careta. É como se fosse um casamento prometido. Meu noivo, minha noiva, significa que as duas pessoas estão prometidas uma pra outra. É um compromisso. É como se elas assinassem um contrato adiantado que depois, talvez, um dia será cumprido. É. Só que no meu caso, não vai acontecer mais. Então? Não, quando eu voltar pro Rio, eu vou resolver isso. Inclusive, a minha avó já sabe que não vai ter mais casamento. Então, prendemos a solteirice de nós dois. Solteirice de nós dois. Eu sabia. Olha lá, tá na caixa postal. Claro, né? Ou ele não quer falar comigo, ou ele desligou esse celular. Ele avisou que só vai chegar amanhã. Mas ele me disse que assim que ele chegasse nesse hotel, ele ia ligar pra mim. Ah, vai ver, ainda não chegou. Ah, é? E o que ele tá fazendo, meu Deus do céu, às nove horas da noite? Me diz. Ah, saiu pra jantar com o pessoal da companhia. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Como eu queria ser crédula como você, sabia? Escuta, Alice. Isso te deixa dormir mais tranquila. Vai refazer as energias. Ai, eu não preciso disso. Eu tenho energia de sobra. Posso virar o dia, a noite, começando, recomeçando. Olha que assim, eu vou ficar assustada, hein? Ah, não, pai, não. Eu tenho certeza que eu e você temos o mesmo pique. Eu posso ouvir você chamar de quilômetros de quilômetros de quilômetros. Oh, meu amor, você tem que ter muita calma agora. Afinal de contas, você tem que entender que não é fácil pra uma mulher levar um fora assim, né? Pois é, Léo. Pois é, exatamente. Você tem que agir com serenidade. Que, aliás, essa é uma palavra que vocês homens não conhecem muito bem, né? Olivia? Olivia? Você tá me ouvindo, Olivia? Olivia? Você tá falando com ele, não é? Olivia? Então diz pra ele que eu tô aqui. Que eu vou marcar a tua cara. Sempre. Sempre. Olivia? Olivia, sai ouvindo, Olivia. O que que tá acontecendo, Olivia? Não sei, Sô, Olivia. Parece que ela tá falando com alguém. Vai! Fala pra ele que eu tô aqui! Anda! Alice, não tá acontecendo nada. Vamos conversar. Vai! Dá aqui esse telefone. Alô, Léo? Tudo bem? Alice? É Alice, é Alice. É Alice, sim, meu amor. É Alice, sim, meu amor. Eu tô aqui. Eu e Olivia. Alice, o que que você tá fazendo aí? Hã? Alice tava com a Olivia. Meu Deus. Não vai ter mais casamento, não é, meu amor? Tudo bem. Não vai ter o nosso. E nenhum de vocês. Alice, pelo amor de Deus, não vai fazer nada. Tá? Eu tô indo pra ir conversar com vocês duas. Pelo amor de Deus, Alice não faz nada, hein? Tá pensando que eu sou idiota, é? Alô, Léo. Para com isso. Vejam água. Chame a segurança. Para com isso, Alice. Para com isso. Você está completamente louca. E é muito má. Não merece mesmo o amor do meu neto. Não. 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 Ah. Não. Não. Bem, senhores, vamos passar agora a ouvir as testemunhas do senhor Leonardo, quem seria a primeira, doutor? Excelência, Olívia Martins de Andrade Duarte, por favor, senhora, por favor, pode sentar. Senhora Olívia, a senhora vai prestar um depoimento e fica advertida que deve dizer a verdade, uma vez que mentira em juízo configura o crime de falso testemunho, está certo? Sim, senhor. Perfeitamente. Muito bem, qual o conhecimento da senhora sobre a paternidade do senhor Leonardo? Eu conheci o Léo e a Nanda em Amsterdã em 2001. Eu acompanhei a dúvida do Léo em relação à gravidez e também a angústia da Nanda com essa mesma situação. Nós ficamos muito amigas, eu e a Nanda. E nos estivemos juntas algumas vezes, quando ela voltou para o Brasil antes de, antes dela falecer. Cinco anos depois, eu encontrei o Léo de novo, casualmente, num restaurante. Fui eu que contei para ele. Do nascimento dos bebês e da morte da Nanda. Sai, sai da minha frente! Que ferro! Deixa eu entrar! O que é isso? Perdão, meritíssimo. Me larga! Mas o que está acontecendo aqui, o que é isso? Já que ninguém me convidou, não é? Eu tenho que entrar sim. O senhor não sabe o que o senhor está perdendo, sabia? Eu sou a testemunha bomba desse processo. Eu. Essa vigarista aí está depondo a favor do papai e arrependido, porque vai ter uma bela recompensa depois, não é, queridinha? Na cama, não é? Espera aí, espera aí, seu grandão! O que é? Eu também preciso depor, está pensando o quê? Esse aí, senhor juiz, quando morava em Londres, nem lembrava da existência do filho. Nem lembrava. Ficava lá curtindo, assim, sabe? A bela fortuna dos pais, sabia? Ficava assim. Só que agora os dois, sabe o que está acontecendo? Eles querem brincar de casinha, não é? Querem formar uma família com o filho dos outros, que foi criado pelos outros, entendeu? Só que isso não passa de uma brincadeira, de um playboy riquinho e mimado. O Francisco não pode ficar com você, Léo! Sabe o que acontece com você? Você pega as pessoas, você fica brincando com elas, depois você enjoa. Ó, joga fora! Você fez isso com a Nanda. Veja isso agora comigo. E não vai demorar muito, não. Você vai fazer isso, sabe, com quem? Com essa vagabunda! Seu juiz, eu não admito uma coisa agora. Para ele que eu não devia admitir, queridinha! Você depondo aqui nesse processo! Será que ele sabe? Será que ele sabe que você é uma obsessiva? Hein? Que você incorporou a Nanda? E que agora está se lambuzando até aqui com o pai do Francisco? Será? Me larga! Chega! Me larga! Ai! Me larga vocês! Sua vagabunda, você roubou o meu amor! Sai daqui! Sai, tira! Senhores, a audiência está suspensa por 15 minutos. Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Droga! Você está maluca, Alice, hein? Jogar o carro assim de propósito em cima da gente? Calma, 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 Alice. Você está bem, Alice? Não, queridinha. Estou péssima. Bem eu ia ficar se eu tivesse conseguido passar por cima de vocês. Se eu tivesse conseguido matar vocês. Porque é isso que merece quem trai. A morte. A morte para quem trai e a morte para quem seduz. Cala a boca, Alice. Vagabunda! É isso que você é. Vagabunda! E eu vou falar bem alto, bem aqui, ó. Bem na frente, assim, da escolinha do papai. Para todo mundo ficar sabendo o que você é. Uma vagabunda! E você é um cínico, é um cafajeste, mau caráter, isso sim. Se você continuar fazendo escândalo, eu vou chamar a polícia e vou fazer uma queixa contra você. Ai, estou no chão, chama. É tudo que eu quero, chama. Estou morrendo de medo. Alice, você está precisando de ajuda. Você está ficando doente. Estou. Estou doente mesmo. Mas doente de amor. Só que você não vai ficar com ele. Porque eu mato! Vocês dois eu mato, está ouvindo? Deixa eu livre. Vamos embora, vai. Estão fugindo, é, covardes. Vem cá. Sabe o que eu desejo para vocês? Eu desejo, sim, que vocês sejam muito infelizes.